Mostrar o que o Brasil tem de melhor e promover o turismo e a imagem do país. Uma das propostas do Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro é levar jornalistas para conhecer pontos de destaque da Cidade Maravilhosa. O Rio se prepara para grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas e a visita de jornalistas brasileiros e estrangeiros aos principais destinos turísticos e ações de políticas públicas de sucesso ajudam a mostrar o Brasil para o resto do mundo. A gente está promovendo alguns tours pela cidade. Para quê? Para ele conhecer como é que a cidade está se preparando para esses desafios. Então, além de a gente levar ele no Cristo, no Pão de Açúcar, nos pontos turísticos da cidade, que é isso que eu acho que o jornalista internacional vem muito com essa curiosidade, a gente vai levar também por cima de operações, que é a parte de inteligência da cidade. A gente vai levar no Morar Carioca, na comunidade do Chapéu Mangueira. A gente vai levar no Parque Olímpico, no Porto Maravilha, tudo para ver como é que a cidade, para ver em loco como é que a cidade está se preparando para esses grandes eventos. Um dos destinos foi o Centro de Operações da Prefeitura do Rio. O local une forças de mais de 30 órgãos do serviço público para visualizar, monitorar e analisar o que acontece nas ruas da capital. Essa sala é o coração do Centro de Operações da Prefeitura do Rio. Aqui trabalham 400 profissionais em três turnos, monitorando 24 horas o cotidiano da cidade. Nesse telão de 80 metros quadrados, é possível acompanhar em tempo real as imagens das mais de 560 câmeras de segurança espalhadas pela capital fluminense. A gente minimiza os impactos de assuntos do dia a dia, de crises ou de grandes eventos na vida da cidade, na vida dos cidadãos e até salvamos vidas dependendo da grandeza do que a gente está falando. Através da interação de 30 órgãos que estão sediados aqui, a gente promove respostas mais rápidas. Carol Tshabalala trabalha em uma emissora esportiva da África do Sul. Ela destaca que visitas como essa são importantes para mostrar aos jornalistas de fora do país os avanços do Brasil, como na área de segurança pública. E na segunda etapa do Prestur, os jornalistas conheceram o Cristo Redentor, um símbolo do Brasil e uma das maiores e mais famosas esculturas arte-deco do mundo. A partir do Cristo Redentor, é possível ter uma visão de 360 graus da capital carioca. E daqui também dá para ver como o Brasil se prepara para os próximos anos. Espero os visitantes assim, de braços abertos.